Música Vou contar a minha vida no tempo que eu era moço E uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada, isso foi no mês de agosto E o patrão foi embarcado na linha Sorocabana Carpataz da comitiva era o Juca, flor da fama Fui tratado pra trazer uma boiada, Curiabã No banho foi João Negrão, no todilho Sevelim Zé Garcia no alazão, no pampa foi Catarim A madrinha e o cargueiro, quem puxar era o menino Eu saí de Lambarina, minha besta ruando Só depois de trinta dias que cheguei aqui da Uana Lá fiquei namorado de uma mama da Bahia Ao chegar em Campo Grande, num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Pontei a mão na jimeira, dinheiro estava sobrando Ela mandou-me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela, vá bebendo, eu vou pagando Eu joguei nove partidas, meu dinheiro foi andando Ao sair de Campo Grande, com a boiada, Cuiabã E o amor veio na ânsia da minha besta ruanda Hoje eu tenho quem me alegra da minha velha chupa E o amor veio na vida